o rio de doce ou do ser mandava o que foi o teu prefeito perdeu e sério o vereador também o misericórdia o meu também o meu também minha filha aquela praga que eu voltei não deu não quer dizer o que acha que eu voltei ganhou né mas o que eu voltei na caladinha ganhou nada minha filha tomou foi nos inferno o povo só gosta de gente que não presta os que não presta tá tudo enfiado lá dentro agora quem queria entrar pra fazer ficou de fora política assim minha filha arte do inimigo é arte do satanás deixa eu te contar uma coisa minha preocupação meu filho e tu quatro anos viu quatro anos minha filha tomando no fundo tomando dentes sem respaldo pedindo e não vem ninguém para dar o doce se a gente pediu pediu a política toda minha filha foi esse cinco meses de eleição eu construí minha casa tá aqui levantado aqui em pé graças a deus dentro através de que política minha boca pedindo tu conseguiu que ficou pela metade tua casa faltou que as portas só as as janelas a janela colocou a janela também faltou os fios mulher só os fios a cinco mil e mulher mas tu é burra viu só os fios a cinco mil tu era para ser mais esperta cobrir não cobriu não falta ternite lá se ouviu comadre só tenho para te dizer uma coisa agora é só na eleição que vem porque agora ele não não dá mais nada viu agora ele não dá mais nada e passa na cara e tudo se tu for pedir eu já lhe dei comprei seu voto é assim que eles falam ai ai os políticos agora tá escolarizado tá pensando que antigamente que político era qualquer um que saia candidato que não agora é escolarizado parece que eles estudam faz faculdade tudo mas de mentir de golpear viu porque te deram foi um golpe como é conversa o meu jesus não fala não tem uma daqui de cima que ganhou minha filha passou por mim aqui todo dia hoje ela nem buzinar buzinou fingiu que não me conhecia mas também não tem nada não deus é comigo é minha filha deus é comigo passou direto partiu deus é comigo tem nada não vou dizer o que minha filha eu vou falar o que minha filha vou falar o que eu vou entregar na mão de deus eu vou entregar na mão de deus deixa eu te contar tu viu no grupo da congregação se o pastor disse se a candidata dele ganhou o pastor acha que eu vou ter na candidata dele mas eu não vou não viu eu não vou não eu vou até falar aquele homem que me deu para o fogão de quatro boca foi voltei nele voltei nele tem outro também que me deu minha filha uns três foi de ternite mas eu não voltei nele não viu não vou ter ganhou também mas acha que eu voltei mas eu sei minha filha que se eu for pedir alguma coisa olha a língua para cima de mim você vendeu seu voto não posso pedir nada tá bom qualquer coisa eu passo aqui em casa viu para tu ver minha geladeira nova que chegou também o vice-prefeito que comprou para mim viu eu disse que ia dar dez votos a ele se eu dei dois foi muito porque eu não tenho intimidade com ninguém para tá pedindo voto para ninguém né comadre tu sabe eu só boto normalmente no grupo da congregação mas todo mundo já tem seus candidatos e voto que um pastor mandar eu sou a velha negra da igreja ninguém me segue não minha filha tá bom Deus abençoe Deus abençoe deixa eu botar no grupo da congregação e gente ó o vereador e o prefeito de gente com mais de perder ouviu me ligou aqui ela agora tá virada do diabo e aí